É difícil imaginar um país onde é permitido roubar, matar e traficar livremente, mas se falar mal do sistema é considerado um crime inafiançável. Infelizmente essa realidade não é tão distante quanto parece. Em 2023, o Brasil está em uma crise sem precedentes, onde a corrupção, o crime e a violência imperam, enquanto a liberdade de expressão e a justiça são ignoradas. O país se tornou um paraíso para os criminosos, onde a lei é um conceito abstrato e a impunidade é a norma. A corrupção está disseminada em todas as esferas da sociedade, desde os políticos até os agentes da lei, tornando praticamente impossível para o cidadão comum ter acesso à justiça. Aqueles que se atrevem a denunciar as irregularidades são intimidados, perseguidos e muitas vezes mortos, enquanto os criminosos de colarinho branco continuam a enriquecer as custas do país. O sistema judicial está completamente corrompido, onde os juízes são subornados, as provas são forjadas e a sentença é ditada pelo poder econômico. Enquanto isso, o cidadão comum é preso por crimes menores, como furtos de alimentos, por exemplo, enquanto os verdadeiros criminosos continuam livres, com a certeza de que jamais serão punidos. A liberdade de expressão é um conceito abstrato, já que falar mal do sistema é considerado um crime inafiançável. A mídia é controlada pelo governo e pelos criminosos, que usam seu poder para manipular a opinião pública e manter o status quo. Aqueles que ousam questionar o sistema são silenciados, muitas vezes de forma violenta, enquanto os que se mantêm em silêncio são cúmplices do estado de coisas que assolam o país. Em um país onde a lei é ignorada, a justiça é corrompida e a liberdade de expressão é reprimida, é difícil imaginar um futuro promissor. Enquanto isso, os cidadãos brasileiros são deixados à própria sorte, sem a proteção do Estado, sem a possibilidade de denunciar as injustiças e sem a esperança de um futuro melhor. É urgente que o Brasil desperte para a gravidade da situação em que se encontra e tome medidas concretas para mudar essa realidade. É necessário uma reforma profunda do sistema judiciário, uma luta implacável contra a corrupção e a criminalidade, bem como a defesa intransigente da liberdade de expressão. Sem isso, o país continuará sendo um refém dos criminosos, da corrupção e da violência, sem a possibilidade de um futuro promissor para seus cidadãos. Obrigado por assistir a mais um vídeo do canal Conhecendo a Verdade. Se ainda não for inscrito, se inscreva para receber as notificações dos nossos novos vídeos e não esqueça de deixar o seu comentário e se gostou deixe o seu like. Nosso canal trata de vários assuntos relacionados a seu dia a dia, como economia, lazer, viagens, saúde e vários outros temas. Até o próximo vídeo!